Criminoso usa pedras para quebrar a vitrine de uma loja aqui na cidade de Uberlândia e tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Quer ver? Olha só a imagem, olha o que ele fez. Ele levou alguns itens e de forma até estranha, bizarra, ele sai arrastando manequins. Olha a imagem registrada na frente, na fachada deste comércio aqui na cidade de Uberlândia. Ele tenta retirar a roupa, não consegue e resolve arrastar. Olha o que ele faz, olha isso. Tarsis Duarte, também comigo nesta segunda-feira para trazer as informações. É cada um, hein Tarsis? Como é que terminou essa história? Boa semana, boa tarde. Oi Rafa, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Excelente semana a todos. Mas olha, a semana já começa difícil para esses comerciantes que tem uma loja de roupas ali na Avenida José Fonseca e Silva, no bairro Jardim Patrícia. Isso porque nesse domingo, olha aí o que aconteceu. Durante a madrugada, a loja vazia, o criminoso aproveitou, chegou já com três pedras nas mãos e começou a série de arremessos. Logo no primeiro, o vidro já começa a se espatifar ali no chão. Em seguida, ele entra no local, na parte ali destinada à vitrine, que é separada da loja. Felizmente, existe uma porta ali atrás e o que impediu que o prejuízo fosse ainda maior, porque ele começa a tentar tirar ali as roupas que estavam nos manequins. Não consegue e ele sai carregando tudo mesmo. Maniquim, roupa e tudo. E aí, é claro, o alarme disparou. Os donos perceberam que tinha alguma coisa errada. E aí partiram em direção ao comércio já, acionando a polícia. Quando chegaram lá, encontraram apenas os estragos, que foram muitos aí. Afinal, ele quebrou o vidro da vitrine e encontrou também uma caçamba ali próximo ao local. Os manequins, tudo estragado. Não vai dar pra reaproveitar, não. O criminoso teria levado só as peças de roupas mesmo, viu, Rafa? E deixou pra trás esse péssimo e enorme prejuízo, viu? Põe prejuízo nisso, né? Põe prejuízo nisso, que absurdo, né? Tudo foi registrado aí pelas câmeras de segurança. Ele arrastando tudo. Que situação! Você que foi vítima de criminosos, se aconteceu algo parecido, lembre-se, conte com a gente pra divulgar. O WhatsApp é o 997-98-9900. Fique à vontade pra compartilhar as imagens. 997-98-9900. As autoridades precisam fazer alguma coisa. O comerciante não sabe mais o que fazer. Faz investimento caro. Mas e aí? Os crimes continuam acontecendo. O que é 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 o que